Vai soltar DJ! Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer A justiça liberta de... Vai soltar DJ! Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer A justiça liberta de... Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer Choque de monstro, eu acordo, eu vou dizer É o porro da chatuba, demorou como macer A DUTY SALE 5, A DIT